Eu tô esperando que você leia, Helena. Você não pode estar colocando nosso casamento na dependência de um capricho. Um capricho? Eu leio ou não leio o meu diário pra você? Você chama isso de capricho? Eu só quero saber quem é a mulher com quem eu tô casado, que até hoje pra mim é uma esfinge. Eu não estou mais disposto a continuar casado com uma desconhecida. Mas eu não tô escondendo nada de você. Você mente. Você mente o tempo todo. E você tem a ingenuidade de imaginar que eu acredito. Que eu acredito que as suas mentiras são verdades. Quem você pensa que eu sou? Um idiota! Um menino ingênuo que acredita nas mentirinhas da namorada? Atilho, eu sempre te digo... Você me ouça sem me interromper! Não. Eu não vou ler o seu rico diário que já esteve diversas vezes na minha mão. E eu jamais abri, eu sequer abri, porque eu não tenho costume de invadir a privacidade das pessoas. Eu tô te dando a oportunidade de me contar o que você esconde. É a última oportunidade. Mas o nosso casamento não pode depender disso. O nosso casamento já acabou muito mais tempo do que você imagina. Eu amo você e você disse que me ama também. Um casamento não depende só de amor. Ele precisa de muito mais pra sobreviver. Nós já falamos sobre isso. Um casamento precisa de confiança, de sinceridade, de verdade. Sem isso, o amor não sobrevive. Um casamento, muito menos. E é isso que tá acontecendo. Com o nosso amor e com o nosso casamento, os dois estão agonizando. Atilho, por favor, procure entender. Mas mais tolerante do que eu fui até hoje é impossível. Mas tu não tem um limite, Helena. Eu cheguei ao máximo do meu limite. Eu tô dando você a chance, a oportunidade de se reabilitar diante de mim. De me procurar e me contar o que você esconde com tanto pavor. Eu já falei com a Eduarda, eu já falei com o Marcelo, com o Virgínia. Mas chega, eu não quero mais falar com ninguém. Não, eu quero parar de mendigar uma informação que eu sei que eu tenho o direito de receber. Você botou isso agora na cabeça. eu não tenho nada pra te contar. Mas deve ser uma coisa realmente muito absurda, muito sinistra pra você continuar escondendo isso de mim. E deve ter alguma coisa a ver comigo. Porque senão você me contaria. Eu não tenho nada pra contar. Eu já disse, você tem que acreditar em mim. Agora chega, chega! Chega, Helena. Eu vou considerar a partir de agora todas as suas negativas como um insulto à minha inteligência. Você tá ouvindo? Eu não vou admitir uma vez que seja mais que você me diga que não tem nada pra me contar. Para com esse teatro absurdo, medíocre, para com isso. nós chegamos ao fim da linha, você entendeu? Eu tô saindo fora! Acabou! Tá, ó. Consola-se com ele. E pode escrever na última página. Fim de um casamento. Artilho. Artilho. Artilho, espera! Não, não pensa bem. A nossa relação, o nosso casamento não pode acabar assim como se fosse o namoro de adolescentes. Não me consta que o namoro de adolescentes termine de uma forma tão feia. Isso é um casamento que tá chegando ao fim. Põe isso na sua cabeça. Mas não existe nada do que você tá pensando. Não é nada que diga respeito a você. Não é... Não é nada que... Vai continuar mentindo, meu Deus do céu. Não. Tá certo. Helena, tá certo. Eu até aceito que você não me diga a verdade. Não faz parte da sua vocação ser sincera, ser transparente. Mas pelo menos fica calada. Não inventa mais. Não piora a situação com mais mentira, tá bom? Escuta, Tílio. Vamos dizer que eu realmente tenha uma... Que eu realmente tenha um segredo, uma... Que eu realmente não conte pra você uma coisa secreta, uma coisa que aconteceu na minha vida e que eu trago dentro de mim. Você tem que entender que pode ser uma coisa que eu não possa contar. Por quê? Porque eu não... Eu não tenho autorização pra isso. Uma coisa que eu não possa passar adiante. Você consegue entender? Uma coisa que você não pode contar pro seu marido. Mas pode contar pra Virgínia e pro César. Não, eles não sabem. Chega de mentira! Para! Por favor, para! Não fala mais nada. Eu não posso nem ouvir sua voz. É claro que eles sabem! A Virgínia quase se abriu pra mim outro dia quando me viu aqui com o Marcelinho no colo. Você pensa que eu não percebi?